Olá, bem-vindo a todos. Hoje o tema específico que a NR35 trabalha em alturas e nas igrejas. Esse é um tema talvez um pouco polêmico, inusitado, como igrejas trabalham-se, a irmandade cristã e outras, devido a algumas pessoas, inclusive alguns senhores, pastores, eclesiastas, terem acidentados de forma grave. Eu vim trazer esse tema para a reflexão de que todos estamos sujeitos a acidente. Então é melhor prevenir do que se acidentar. E a norma foi feita para todos. Ela foi feita para a prevenção da integridade física e saúde emocional também. Então eu trouxe esse tema para reflexão. Existem alguns vídeos nesse canal, porém a materialidade é grande. E eu aconselho aos senhores, principalmente os senhores da fé, aos senhores pastores, que por gentileza se aprimorem mais sobre as normas, porque a igreja está localizada, a igreja física, dentro de templos e templos existe toda uma adequação de normas do trabalho também. Então eu peço veemente aos senhores que observem essas normas para que vocês mesmos sejam protegidos delas. Não há uma estatística específica, mas há vários casos de acidentes em igrejas. Então eu trouxe esse tema para reflexão, para que os senhores reflitam e cuidem-se de se atentar mais às normas técnicas. Elas visam o bem-estar e a integridade física. Então eu deixo a todos aqui o recado, que os senhores pensem com muito cuidado sobre as normas técnicas. Então eu coloquei em observação, em detalhe, da NR35, que eu tenho observado pessoas, inclusive pastores da fé. Então eu fico por aqui e agradeço a todos a vista sobre esse vídeo e a importância dele, sobre a vida dos senhores e os colaboradores da fé. Desde já agradeço a atenção a todos. E até a próxima.